Quanto custou, pai? Que custa? 20 reais 20? É Supermercado Mas é que 350? É É? É Mas como que tá barato assim? Tá barato Ó E já tá geladinha É Mas você tem certeza que é vinho, filho? Tenho Então tudo bem Eu vou pôr lá no fundo, tá? Eu vou pôr lá no fundo Ah, pode pôr Vai não, põe aqui, põe aqui Põe aqui Põe aqui Porque as pombinhas tão tudo comendo Daqui a pouco eu ponho lá Tá bom, vô Beleza Se não as pombinhas Se não as pombinhas vai voar todo lá Meus amigos Quer concorrer Num milhão de reais? É isso mesmo Um milhão de reais toda sexta-feira Clica no link do nosso perfil e participe E